HAAA! Que bem-vindos? Sejam muito bem-vindos, me mando obrigado a ti pelo magnífico apoio, até aquela hora da vantagem absoluta que tens deixado nestes vídeos de GTA Correcção, se tenho divertido tanto com os membros do canal, hoje trago o quê? Duas corridas com walride todos atravessadores do lado Sejam muito bem-vindos, rebita com esse like, adiverte e nos comentários diz Henrique, tiras a picha dos gobelos cozidos, assados e salteados que aí vai dar a un louca por os membros que a gente quer ver Sai da frente Ken, sai da frente Ken ayo o meu nome é sandra é rico mostra a eles como é que é mas eles nunca tiveram hipótese desde o momento se inscreveram nesta corrida que eles acharam de ter hipótese é é é é é é tá variado olha agora é que vai começar elas ai ai pois não dá isto sem fantasma não dá isto sem fantasma em pessoal segura segura rico os entorno é o carro que é isto os entorno é o carro ah esquece vocês quando quiserem vir ganhar uma corrida diga olha o pj vai com o londão olha o pj com o t20 a tramar-me a cena do t20 ao pj é que tu nessas curvas mais apertadas é só dar-me uma largança eu já fui agora já foi já te entreguei está bem ah já te entreguei eu estou em segundo passou um gajo por mim a fundo como é que é isso não é não mas eu estou em segundo continuo em segundo e primeiro what semana adiante ainda está aqui tá bom tá bom tá bom e esquece e o salto e o salto final da cenaza Zézio disse que ia trazer cenas de corde não vou trazer corredinhas de com três curvas e meta oh my god eu não vou ser daqui ó eles nem conseguem seguir lá da cena do capricórnio do caldo do escorpião ah não ah não 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 é isso é isto que eu vou ter computado que isto é isto que está a escarar vida aí é 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 A brincadeira curva foi o que deu. Então ladies, parece que estás a mudar do pneu, ora ora! Escura, escura Rick, escura! Ah, nunca acredito Zé! Anda Zé, anda cá para trás! Fala-se! Aí Zé, não vou ficar agora aqui! Há aqui uma parte que ele perde aderência e Zé, é uma... Enfim, já passei! Bora! Estás rindo! Ele é o único que é daquela colinha a ti! Que é uma sorte! Que coisa! 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 É pior! Mas isso é difícil velho! Esta aqui é difícil! Ah, nada mal! 1, 2! Quanta volta a descartar a... São duas! Ui, eu estou preso e agora a segunda! Eu estou agora a acabar-se... Mas isto é uma bolina Zé! O carro até subia, velho. Assim corta! Sétimo. Podia ter sido uma vex melhor. Mas não está mal, Zé. Curtiram esta? A próxima é pior. Olhar aí para trás. Viva a bankers! É só não falhar. É só não falhar. Como é que o Rio começa sempre a apanhar isto ao alto? Estás sempre a apanhar. Eu sou o criador, não tenho que querer. Tenho o trabalho de criar este pequenino todo, eu queria que eu começasse a ele, irmão. Eu estou achicado. É, agora para aí que já me apanho. Para aí. Já me tenho que encontrar o muro este. É que nem virá, velho. Olha o que é aquilo ali à frente. O muro já estava ali, velho. Estava. Só concentrar. Ah, é. Olha o gajo que é dado aqui. Bem. Bora. É, é, é. Este é vinte, é lindo, Zé. Nosso Ox. A cortar aqui a situação. Pensar que está do grande turismo. Ai, já. Ai, acabou de lado. Já foste. Vai. Não, espera aí. Tchau, Laura. Tchau, Laura. Tchau, Laura. É pela direita, Zé. É pela direita, tem direita. A sério? Eu queria ver se se enganava que era para lá tudo pela esquerda. O que é que serve aí? Olha, 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 pelo meio. Ah, olha, olha. Ah, olha, olha. Tu tens uma louca tão grande, Arrico. Porque tu não estás calei, Zé. Já me entalai. Por sede, Arrico, se é um tryhard. Por que não são as duas vezes? Comvém travar-se um bocadinho, se calhar não. Também é duas voltas? Caralho, é. Também é duas voltas. Ah, então não mexeu. É, duas voltas para quem foi-lhe uma vez, consegue ir buscar os primeiros. Agora, quem não consegue, não consegue mesmo. Não é com dez voltas. Silva, trava um bocadinho, Silva. Trava, trava. Ah, pá. Ai, 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 ai. Não consigo sair. Ah, é que não estava no carro ali, acho. Não pinta, velho. É branco, já trouxe branco. Ah, riqueza. Estava já da tua aba, cara, meu. Come on. Isto é linda, esta pista, mano. Ai, ai, ai. Isto é uma volta ou duas? Vamos agora, a malta, maior parte da malta passou agora na segunda volta. Oh, Bruno, é só para dizer que vou mesmo no teu encalço. Oh, Bruno. Ai, eu tenho só o nariz. Vai direto, vai esquerda. Vai direto, vai esquerda. Vai direto. Vai direto. Cuidado lá embaixo. E eu só estou agora na segunda volta. Oh, o carro até esgota, Zé. Não é preciso ir ao Disneyland, não é? Sei, João. Como assim? Não consigo chegar perto. O grande problema disto ter fantasma é quem não falha. Está a vitória garantida. Não dá, não dá. Hoje não estou. Hoje não estou com aquela concentração que preciso para estar mesmo a virar. Não dá. Eu tenho tendência a virar-me. Não é, ou é? Não, não, não. Estou sem encher, velho. Estou aqui concentrado. Estou aqui. Estou aqui. Estou aqui. Estou aqui. Estou aqui. Estou aqui. Ele está bem-tun balloon. Vai dar aquele try-hard de monstro, hous, erene? ammonia. Esse é que ele tem isso, cara. É o cagano. Eu saio de The13. Paz, é que a câmera dá tantas voltas, tu às vezes esqueces qual é que é para virar para a esquerda ou para o aluegai. É uma essência. Bom. Um sétimo e um sexto. Olha olhar, não está mal. Olha aqui, imagina. Eu não consegui ficar em segundo lugar. eu não consegui ficar em segundo lugar então já, tu estavas à minha frente há bocado quando eu acertei ali de lado que o carro virou espero que tenham gostado por mais duas provazinhas o Rickson desta vez não teve assim aquelas coisas que normalmente costumam estar mas Zés à medida que eu vou jogando os homens também vão criando mais skill e mais skill e mais skill esta foi só o all right vou trazer agora para o próximo episódio uns parkour vocês vão ficar a bater mal das carojas o parkour acho que seria interessante eu tentar uma vez trazer sem fantasma vou fazer uma surpresa para eles o próximo parkour se eles saberem o vou trazer sem fantasma se eles estiverem a ver este vídeo sabem que o próximo parkour é sem fantasma o único problema é que eles vão já gravar a seguir o vídeo e não saiu vocês vão gostar desse lado like se é maravilhoso um grande obrigado a todos vocês pelo magnífico apoio até ao próximo vídeo e fui obrigado fiquem bem amigos tchau 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 tchau